Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Eu tenho observado aí vários comentários sobre como conseguir modificar aí as suas armas Eu decidi trazer esse vídeo aí para vocês, tá? Primeiramente se vocês, no caso, vão precisar aqui desta bancada A bancada do armeiro Se eu não me engano, essa bancada Ela já vem no início do jogo Mas caso não vier, ela é só fazer aí, pede poucos itens, tá? E depois que você conseguir, você vai precisar de uma modificação Igual essa daqui do arco e flecha, tá? Eu estou com essa aqui repetida Não dá para usar Quando você ganha uma modificação, aparece aqui usar Aí você aprende ela, tá? Aí quando você aprende ela Você vai vir aqui nesta bancada que tem bem aqui do lado aqui dela, ó, tá? Certo? E vai aparecer aqui as modificações que você possui Pode ver que eu não tenho muitas Tá? Essas modificações aqui Tem vídeo aí no canal mostrando como vocês Aquela ali que eu tenho ali Tem um vídeo no canal ali de como eu consegui ela Tá? Foi lá no bunker O especialista Eu sigo o disquete Só acompanhar no canal os outros vídeos No bunker, delegacia Se não me engano, também na fazenda pode encontrar algumas modificações As caixas, né? O bunker é o melhor lugar e delegacia também O delegacia é difícil, mas o bunker é mais fácil Tá? Aí após você conseguir aí As modificações É só você colocar os itens aqui que ela perde Que nem o arco Deixa eu ver essa daqui Ó, tem umas madeiras Tá vendo que tem uma aízinha aqui, ó? Aí você vai adicionando o item Quando você concluir o item Aí você aprende ela toda E você pode estar usando ela quantas vezes você quiser Tá vendo? A lança é que eu já consegui essa ponta aqui Com a faca, tá? Então Deixa eu fazer uma aqui Cadê? Fazer uma lança Ó Certo? E vou fazer um cano Aqui eu já tenho as modificações Algumas modificações dele, ó Certo? Construir Você vai vir aqui, né? Você seleciona o item Pode ver que eu não tenho, ó Não tenho quase nada Ó O item que você conseguir Você consegue modificar Quantas vezes você quiser ele, tá? Ele fica aqui permanente Aí é só modificar Você pode vir com o outro Modificar quantas vezes você quiser Esse que é o bom E o cano, ó Mesma coisa, ó Tá? Modificar Show, galera Tá vendo? Agora Está modificado Você consegue aí arrancar Para mais cano Depois do inimigo Tudo bem? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Se gostou aí Deixe o seu like Compartilhe com os amigos, tá? E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau